E a gente mostrou aí o Zezé de Camargo e o Luciano, né? Pra abrir o programa de hoje. Sim. Segundo o filme, Os Dois Filhos de Francisco, tudo começou assim. Começou lá mesmo? Essa é a luta. Eu nem sei se eu gosto mais de mim ou de você. Seu é José, né? Mirosmar. Quer dizer, agora é Zezé. Bom dia. É por causa da dupla, né? Eu quero amanhecer ao seu pedó. É, amigos e amigas. Mas, infelizmente, terminou assim, ó. Treta! Treta! Ontem a tira. É. Olha, ontem a briga pelos bens do cantor teve o seu final. É. No round entre Zezé de Camargo e Zilu. Depois da separação, veio a briga, a confusão, a treta. Quem levou a melhor? Então. Soco no zóio, gritaria. Zezé de Camargo venceu a ação contra Zilu Camargo, gente. Que se arrastava desde 2012. Aliás, a gente contou vários episódios dessa novela aqui no programa. E num tom de deboche e comemoração, ele divulgou um vídeo ontem comemorando a vitória. Prestem atenção na cara do Zezé. Olha só. Oi, gente. Começando o dia hoje. Muito feliz. Ontem aconteceu um fato na minha vida muito importante que eu estava esperando há algum tempo. que na oportunidade, no momento oportuno, eu vou passar para vocês aqui depois o que aconteceu. Eu sempre digo que a justiça está a dar, mas não falta, né? Quem está agindo com a verdade sempre vai prevalecer. A verdade prevalece. Eu estou aqui para mandar esse beijo para vocês e agradecer e dizer que hoje todo mundo sabe que quinta-feira é muito especial para mim porque eu tenho coisas novas lá no meu canal. Recomendar para vocês irem para lá. Mas esse encontro aqui foi exatamente para comemorar essa vitória ontem. Foi maravilhoso, tá bom? Para quem gosta muito de mim, com certeza vai gostar muito e saber a notícia. E esse sorrisinho é de lado. Ah, vai. O que me importa com a sua vizinha de lado, Jasson, Júlio, 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 Júlio. Todo mundo sabia que era pra Zilu, é óbvio. Agora, Cissa, vamos pensar o seguinte. Vamos. Se coloca no lugar, Jasson também. Você se separa, é milionário. A esposa a vida inteira te ajudou a construir a porcaria do teu patrimônio e até vendeu calcinha para isso. O que é que não se lembra na cena do filme? No filme, né? Os dois filhos de Francisco, ele compondo e ela vendendo calcinha. Na hora de separar, você dá as empresas falidas para ela e fica com as empresas boas. Você construiu a vida inteira. Por isso que ela falou, né? Inclusive com processos trabalhistas, né? Mas eu acho que ele está certo. Por quê, Júlio? Porque ela vendia as calcinhas novas e usava as véias. Fica com que merda. O talento é do Zezé. Ele achou outra que usava uma novinha, né, Júlio? O talento é do Zezé, mas a Zilu ajudou ele e muito no começo de carreira, né? Com certeza. E teve mais gente falando, né, Cissa? E mãe dos filhos dele, teve, mas olha só, olha isso agora. Na sequência, a atual esposa do Zezé, que é a Graciele Lacerda, né, fez um post na rede social também em tom de comemoração, celebrando a vitória do marido. Olha aí, ó. Só faltou ela dizer, agora quem vai gastar sou eu, né? Seguem juntos e cada vez mais unidos na fé e no amor e xalamual. 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 Estão comemorando. É, o Zezé respondeu, hoje é realmente um dia de muita alegria. Amo demais você, ABT, gostosa. Só só pra coeriria conta. Essa briga já se entendia há muito tempo, né? Eu não li ali essa última parte, vocês lêem essa última parte? Coloca de novo, coloca de novo. Não, eu não li. É, eu que, eu que. Coloca de novo pra gente ver se tem essa parte. A interpretação, Judit. Ah, você tá aí, ola, tá escrito o que, Judit? É, primeiro ela falou, seguimos juntos e cada vez mais unidos na fé e no amor e no xalamual. Ela me respondeu, hoje realmente é um dia de muita alegria. Amo demais você, meu bebê, minha gostosa. Não, a Judit, isso aí é por conta dela. Essa parte é a interpretação da gente. Ah, pela puta, né? Essas não sabem ler as entrelinhas, né? A Judit sabe. Mas, ó, lógico que essa confusão não termina por aqui, não. Com esse post da Graciela e o vídeo do Zezé. Após ver a comemoração do seu ex-marido, a Zilu Camado veio sim a público e colocou a boca no trombone. Roda. Meus amores, eu tô aqui pra fazer um desabafo. Até porque eu tô vendo rolar nas redes sociais aí, meu ex-marido se vangloriando, porque, na verdade, ontem deu notícia do processo que a gente tava tendo um com o outro e ele ganhou. Ele ganhou, mas lá em cima Deus sabe quem tá certo e quem tá errado. A justiça do homem prevaleceu, mas a justiça de Deus, ele sabe que ela virá. Infelizmente, eu fui muito imatura, no momento da emoção, no momento do desespero, eu fui assinando todos os documentos que ele queria que eu assinasse. Tanto que uma fazenda que ela vale 30 milhões, ele me deu 2 milhões na minha parte, que eu teria direito a mais. Ele ganhou, realmente. Eu posso até recorrer pela terceira vez, mas eu não quero mais. E eu só queria que ele parasse de se auto, se, sabe, se promover em cima disso, até porque ele falou que tava feliz, que ele recebeu a notícia feliz. Também, eu fico feliz por ele. Fico feliz por ele, porque tudo foi conquistado por ele, tudo é dele. Não tem problema. Agora, ele, a mulher dele, ficar usando as redes sociais pra se podiar em cima de mim, não é certo. Coisa, né, gente? Ah, eu agora fiquei com vontade de chorar. Também, eu fiquei com medo da Zilu. Eu gosto da Zilu. Eu também gosto da Zilu. Eu gosto muito mais da Zilu que a Dente de Cavalo. Eu também, eu gosto muito mais da Zilu do que a Dente de Cavalo. Eu tenho aqui pra vocês uma pergunta, já que vocês falaram isso. Fala, gente. Quem você acha que tem mais seguidores nas redes sociais? A Zilu ou a Graciele? Quem que tem mais seguidores? Que baralho, quem você acha? Chuta aí. Eu vou apostar na Bolsa de Valores de Londres pra ganhar. Eu também. 10 contra 1, Zilu. Zilu, que baralho? Eu não, então, como é que é? 10 pra 2, eu votou na Zilu também. Eu também não tenho mais. Então, eu já sei o resultado, não vou mentir. Eu também não vou mentir. Mas eu tinha apostado na, apesar de eu gostar mais da Zilu, eu tinha apostado na Graciele. Vamos ver quem ganha. Vamos ver quem ganha. Calma, calma, Júlia. Não ia voltar, calma. Sexta feira. Olha lá, o que é essa? A Cícia não guarda nem dinheiro, vai guardar segredo. Zilu, quem ganhou? 2 milhões e 300 mil. Ah, eu não vi. Quanto? Graciele, 2 milhões e 100 mil. A Zilu ganhou. Ah, mas é pau, pau, hein, gente? É, empate técnico. 200 mil. 100 mil? 200 mil, empate técnico. Gente. Empate técnico. É 200 ou 100 mil de diferença? 200 mil de diferença. 200 mil. Não, gente, pra caramba, 200 mil é louco. Imagina, é muita gente. 200 mil é... Agora, a Zilu então usa o mesmo sobrenome Camargo, né? É, mas é que ela ficou conhecida como Zilu Camargo, dela como influenciadora. Só falta o Zezé mandar ela tirar o nome. Já passou ela pra trás na hora das finanças aí, de acertar as contas, só falta o nome dela. Mas sabe o que até me estranha? Durante esse meio tempo aí da briga judicial dos dois, os filhos se colocaram ao lado do Zezé. Sim. Né? Verdade. Na verdade, foi a segunda dupla que o Zezé acabou, né? Qual? Agora foi Zazá e Zezé, depois Zezé e Zilu. Foi. Agora, 31, tem negócio também de bastidor que o pessoal fala. É verdade. Com relação ao bastidor também, que o pessoal diz que fala que a Zilu é chata. É, não. E diz que tem isso também. A gente, na verdade, nunca sabe como é que era a vida do casal, né? Eles que sabem. Diz que ela ficou arrogante, depois não tem... E o filho falou isso, né? Você saía pra fazer as coisas e nos abandonava em casa. A gente foi criada por babá. Lembra que o filho dela falou isso? Falou, falou. E ele jogou mais lenha na fogueira e o Zezé, ó. Foi uma polêmica, né? Lé em cima. É tipo Cecília, arrogante. Eu não sou arrogante, Judite. Quem sou arrogante? Para! Eu sou pra exemplificar. Não, não. Mas o que eu entendi, pelo menos, foi o seguinte. Que a Zilu, que mais deixou ela chateada, foi a outra ficar em cima da história e... É verdade. A Zilu é muito chateada, mas o par de chifre, né, gente? Vamos falar a verdade, né? Ela ficou chateada. Segura mais línguas, nove anos, a Graciela. Nove anos. Ela sempre soube, ia tentando consertar o casamento, não conseguiu, até que o outro falou. Então, a outra vai virar o oficial. Isso. Exatamente. E ainda perder dinheiro, perdeu a dignidade, perdeu o dinheiro. Ela ficou pistola da casa porque a outra ficou por cima. Isso aí. Perdeu uma parte da testa. Não ficou por cima do Zezé. Complicado, né, gente? É complicado. O negócio é o seguinte, aproveitando esse assunto, você de casa tem ex? Hã? Você aí de casa tem ex? Tem. A gente quer saber como é o seu relacionamento com o seu... O seu ex. É, o seu ex. O seu ex. A gente quer saber. Manda aí no WhatsApp, no 992034584. Mas tenta resumir assim, em frase, pra não ficar uma história assim... Se tiver coragem, manda uma foto com o ex. Isso. Aí eu quero ver. Se tiver coragem, manda uma foto com o ex. Mas assim, resumo em uma frase como é o seu relacionamento com o ex. Uma foto. Eu tenho gente que tem boas relações com o ex ou com a ex. E conheço gente que não pode nem passar uma esquina perto. É, é. É.